O Ministério Público Federal voltou a defender que o ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, compra a pena pelo crime de estupro coletivo no Brasil. Acompanhe mais informações com o Anderson Arco Verde. O jogador Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por participar com outros cinco homens do estupro de uma mulher albanesa em uma boate em Milão. O crime ocorreu em 2013. A mulher estava inconsciente por causa do grande consumo de bebida alcoólica. Robinho foi condenado no ano passado, mas já morava aqui no Brasil. O Tribunal de Justiça de Milão pediu então ao Estado brasileiro que homologue a sentença condenatória para que o jogador possa cumprir a pena aqui. A Constituição proíbe que brasileiros natos sejam extraditados para cumprir penas no exterior, mas o Brasil tem um acordo de cooperação jurídica com a Itália. No parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal afirmou que os procedimentos em relação a Robinho respeitam todos os pressupostos legais e regimentais para a transferência da execução da pena. O STJ ainda deverá decidir se homologa ou não a transferência.